Você já deve ter visto essas notícias, mas será que elas são verdadeiras? Olá, eu sou a enfermeira Maria e irei explicar um pouco sobre a polêmica do termômetro infravermelho. Afinal, o termômetro infravermelho causa mal à saúde? O termômetro infravermelho já é usado nos hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Com a pandemia do novo coronavírus, esse termômetro se tornou importante, pois garante a verificação da temperatura sem o contato físico direto com a pessoa. E também é muito conhecido e usado, já que a febre é um dos sintomas comuns da doença. O termômetro infravermelho emite radiação? Ele causa dano à glândula pineal? O laser do termômetro é apenas um guia de posicionamento para uma aferição de temperatura mais eficaz e não emite nenhum tipo de radiação nem é prejudicial à saúde. A glândula pineal, que é alvo das críticas do uso do termômetro infravermelho na testa, localiza-se próximo ao centro do cérebro. Por isso, está protegida por nossa pele, crânio, meninge, cérebro e outras estruturas que impedem uma penetração profunda de qualquer suposta radiação infravermelha. Na verdade, o que o termômetro faz é captar a radiação infravermelha que é emitida por todos os corpos na forma de calor e não é possível enxergá-la olho nu. Portanto, o uso do termômetro não causa cegueira, câncer, calcificação ou cozimento desta glândula. O uso da radiação infravermelha é muito comum em várias situações do dia a dia, como, por exemplo, em massageadores elétricos, sensores de presença, portas de elevadores, controles remotos, controles de alarmes, leitor de preço de caixa de supermercado, câmeras de visualização noturna e usos na área da saúde. Para o uso correto do termômetro infravermelho, é necessário obedecer as seguintes recomendações. Em primeiro lugar, verificar se a lente do infravermelho está limpa para não atrapalhar a precisão da leitura. Podem ocorrer erros na leitura relacionados à atividade física ou exposição ao sol, então é importante verificar essa possibilidade com o indivíduo. O melhor é aguardar alguns minutos para que ele possa repousar e, em seguida, realizar a ferição. É necessário que tenha um intervalo entre a aferição de uma pessoa e outra, de acordo com as orientações do fabricante. A aferição não deve ser feita nos pulsos, pois as extremidades do corpo são mais frias e não correspondem à temperatura real do indivíduo. Para a maioria dos termômetros, o lugar correto de a aferição é na testa. Para prevenir-se da covid-19, é importante lavar as mãos com frequência, utilizando água e sabão e usar álcool em gel sempre que possível, evitar aglomerações, utilizar a máscara corretamente quando estiver em espaços públicos e, ao espirrar ou tossir, cobrir a boca com o cotovelo dobrado. Além disso, é muito importante respeitar o distanciamento social e sempre realizar a desinfecção dos objetos utilizados. Caso exista qualquer suspeita, deve-se procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo. Os sintomas mais comuns da covid-19 são febre, tosse seca e cansaço. Os menos comuns são dor de cabeça, indisposição, diarreia, conjuntivite, erupções na pele e perda de paladar e olfato. Os mais graves são falta de ar, dor no peito e perda de fala em movimento. Fique atento e respeite as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Fique atento e respeite as recomendações da Saúde.